Um flagrante, um flagrante, eu vou pedir para voltar um pouquinho essa imagem, um flagrante do nosso câmera, preste atenção, coloca a imagem da repórter, ela fazia, ela estava construindo a história, contando a história e de repente um flagrante, preste atenção, é muito rápido, tem que ser muito detalhista, olha a bolsa de toalha no meio da rua. Solta aí, solta para ver, olha a carreira que ela dá, ela não contente, continue, vá, solte, ela ia tomar banho aonde, eu acho que acabou, o sabonete ela foi buscar na casa do vizinho, não é, só tem água aí, o sabonete, a bichinha, mais uma vez, a bichinha, rapaz, eu fiquei com uma dó.